Baila e Tiny Day Quero te abraçar, quero te beijar Quero te beijar, quero te amar, menina Se você me dá chance, te conquisto, te levo Entre beijos e abraços para ver o pôr do sol E o arco-íris na mágica ilha de Cunga-Poranga Terra do poeta Jorge de Lima Que escreveu e declamou assim Você é meu amor, porque você é meu amor Mesmo que você não seja meu amor Você vai ser sempre o meu amor Você está aqui, quando não está aqui E quando está aqui, está aqui duas vezes Uma vez no meu coração E na outra vez também Uma vez no meu coração E na outra vez também Eu sou Valentim, diz pra ela Que eu estou esperando por ela Eu sou Valentim, avisa pra ela Que eu estou de olho nela Eu sou Valentim, avisa pra ela Que eu estou esperando por ela Meu São Valentim, diz pra ela Meu São Valentim, diz pra ela Que eu estou de olho nela Vai, me tá ele corners É dia de São Valentim Vai, me tá ele corners É dia de São Valentim Vai, me tá ele corners É dia de São Valentim Menina Quero te encontrar Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Quero te amar Se você me dá chance de conquistar, te levo Entre beijos e abraços para ver o fogo do sol E um arco-íris na magica linda de Gunga Poranga Pedra do poeta Jorge de Lima Que escreveu e declamou assim Você é meu amor porque você é o meu amor Mesmo que você não seja meu amor, você vai ser sempre meu amor Você está aqui quando não está aqui E quando está aqui, está aqui duas vezes Uma vez com meu coração e na outra vez também Uma vez com meu coração e na outra vez também Eu sou valente Diz pra ela Que eu estou esperando por ela Meu sou valente Avisa pra ela Que eu estou de olho nela Vale, tarde, dê Vale, tarde, dê Dia de São Valentim Vale, tarde, dê Dia de São Valentim Beixe, flecha, o engano Quero ver o coral Vale, tarde, dê Cume, fã, ê Vale, tarde, dê Dia de São Valentim Simpática, adorada, galera Essa é a banda do Zé Pretinho A banda que toca simplesmente com sorriso, com carinho, com sensação A banda de cria com meu coração O 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 Dia de São Balotinho Vai estar de ter Dia de São Balotinho Ei, Xima!